Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o plugin que foi lançado ontem, pelo Bubble mesmo, tá? É um plugin nativo do Bubble, o Mouse e Keyboard Interactions. Ele vai trazer interações do mouse ou do teclado, você pode colocar atalhos que você não quer que a pessoa crie determinado atalho, ou que ela clique com o botão direito, você pode fazer várias interações. Aí vai da sua aplicação, vai da sua imaginação, o que é que você quer com essas interações. Mas dá pra fazer muita coisa com ela. E nesse vídeo eu vou mostrar, eu já dei uma lida aqui por cima na documentação, e a gente vai testar aqui agora algumas interações, e eu vou mostrar pra você o que é que é possível fazer, algumas coisinhas básicas que a gente pode fazer com esse plugin, tá? Então, mais uma vez não esquece, se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sininho que me ajuda bastante a continuar trazendo vídeos pra você. Vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos na tela do meu computador logo aqui. Bem, aqui na tela do computador, a gente vai começar o seguinte, eu vou... Você vai vir aqui em plugins, e você vai procurar por esse plugin aqui, ó. Mouse e Keyboard Interactions. Ele é do Bubble mesmo, tá? Foi criado ontem... lançou ontem pelo Bubble mesmo. E ele tem alguns... Algumas funções aqui. Ele já fala aqui, ó, que a instalação, ela não precisa ser... Ela é de graça, tá? E você não precisa configurar nada. É... Vamos começar aqui pelo primeiro item, que é o GetMouseData. O que você pode fazer com o GetMouseData? Você pode pegar a posição em Y e em X do mouse, na tela aqui do computador, tá? Pra realizar algum workflow. Você pode pegar a posição exata do mouse na tela, e realizar um workflow, realizar alguma ação. É... Nós vamos testar isso aqui, tá? Eu vou... Você vai vir aqui em workflow, clicar em um novo evento, e ele tá aqui, ó, Interactions. Você vai vir aqui, ó, quando o mouse button clica down. Um evento do mouse, tá? Esse aqui é left, porque você pode escolher ou o botão esquerdo, ou o botão direito, ou o botão do meio, tá? O que é que ele fala aqui no botão esquerdo? Ah, galera, a gente ia falar do GetData, né? Mas a gente já tá falando do botão esquerdo aqui, vamos lá. Botão esquerdo, você pode... Colocar qualquer ação... É... Assim que clica no botão esquerdo, ele faz alguma ação. Não vai ser muito utilizado no botão esquerdo, acredito, que é o botão de ação de qualquer... É... Página. A gente vai colocar aqui o direito pra testar. Você pode bloquear esse botão direito, tá? Você clica aqui, ó. Prevent. E agora... Ele não irá funcionar. O botão não irá... O botão direito não irá funcionar pra nada, tá vendo? Olha, eu tô clicando aqui e não funciona. Se a gente colocar esse aqui, eu vou enviar... Um pop-up. Eu vou criar um pop-up aqui pra gente exibir um pop-up. Assim que clicar no botão direito, a gente vai exibir o pop-up. Tá? Sei lá, algumas páginas que não querem que copie o texto... Não é permitido copiar. Coloca aqui só pra gente testar. É... Vamos lá. Assim que a gente clica no botão direito... No botão direito, tá? A gente vai deixar ele habilitado. A gente vai dar um show no pop-up. Vamos ver o que é que acontece. Isso só é possível com esse plugin, tá, galera? Não era possível antes. Veja. Ele funcionou aqui, tá vendo? Mas ele exibiu o pop-up. Então... O que é que a gente faz? A gente vai vir aqui... Prevent por default. E agora ele não vai exibir mais... Não vai exibir aquela janela, tá vendo? Ele mostra o pop-up, mas não exibe... O... O menu... O menu do Windows aqui. Bem, vamos voltar aqui pra... Vamos lá. Vamos ver o getData. Tá, o getData. Ah... O getData... Vai estar aqui. Vamos lá. GetData. Cadê? Elements... GetData. Ah, galera. GetData... Eu acredito que é aqui, ó. GetDataMouse, tá? GetDataMouse. Você puxa alguma coisa do mouse. Você puxa a posição em X, posição em Y. Você procura... Você... Então, vamos lá. Isso aqui são eventos que você pega, tá? Você pega a posição em X, posição em Y, para exibir em alguma coisa ou para usar essa posição. E... Vamos no evento aqui. Que a gente falou já. Botão esquerdo, né? Do botão direito. Você pode fazer também... Aqui... Com o botão do meio também. Você pode apertar ele para baixo. Ele serve como um botão também. Então, você pode fazer ações a partir dele também. Ah... Eu falei aqui já desse prevent, né? Prevent é no botão direito. Você pode bloquear ele. Algumas coisas estão aqui. Depois você dá uma lida bem nesse... Nessa documentação aqui que está bem claro, tá? A gente pode criar aqui também... Eventos a partir do scroll... Da rolagem da página. Usa do mouse, tá? Aquela bolinha que vem do mouse. Você faz ação a partir dela. Então... Eu vou criar aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou... Criar um grupo aqui. E vou colocar uma imagem. Vou colocar uma imagem aqui para a gente fazer uma animação aqui. Vou botar essa imagem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Não vou trabalhar em nada aqui não. Só colocar a imagem mesmo. Ela não vai vir... Eu não vou exibir ela, tá? Eu vou exibí-la a partir da ação aqui. Você vai vir em Interactions. Usa Scroll on Page, tá? A gente vai fazer o quê? Em qualquer direção? Não. Eu vou criar só na hora que ele colocar o scroll descendo. A gente vai fazer uma ação. O que a gente quer? Essa aqui é a opção para você... Quando iniciar o scroll ou quando você terminar o scroll. Você começou a rolar. Ela inicia o workflow. Se você terminou, parou de dar o scroll. Ela terminou o workflow. Nós vamos ao início do workflow, tá? Então... Aqui... A gente vai fazer o quê? A gente vai... Element section. Animate. E vamos animar o grupo B aqui com a imagem. Eu vou colocar aqui um... Para o lado aqui. Cadê? 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 Left in. Pronto. Beleza. Agora... Agora... Eu só quero animar... Isso aqui só vai acontecer... Quando... A página... A posição da página... For maior... Opa... Maior não. Maior ou igual... A 200... A 200... Tá? Quando a página estiver em 200 pixels... Ela faz esse workflow. Vamos ver aqui como é que está ficando. Fechei a página. Veja. Chegou em 200... Ela animou. E ela fez somente uma vez, tá? Porque... Aqui... É... Ela só faz isso porque é só quando está descendo. Agora... Quando está subindo. Vamos ver. Isso eu estou fazendo o exemplo da animação. Você pode fazer várias outras ações aí, tá? Eu estou descendo e não aconteceu nada. Mas na hora que eu subo... Ela aparece, tá? Beleza. Vamos ver aqui... Agora... Isso aqui tem também o... O prevent e tal. Que você pode marcar aí para... Não funcionar. O scroll. A página não vai ser rolada. Ela não... Não desce. Ou não sobe aqui, ó. Scroll up. Scroll up. Scroll down. Scroll up. Então... Scroll up. Scroll down. Vamos lá. Não scroll... Qualquer uma. Ele não vai nem subir nem descer, tá? Veja. Veja que ele travou. Ele não sobe nem desce. Então... Isso aqui você pode fazer... Se ele não subir nem descer, você exibe alguma coisa. Você faz algum workflow. Aí vai... Depende da sua aplicação. A gente está só mostrando o que é que pode ser feito aqui. Bem... Agora... Tem aqui... Quando o elemento for sofrer o hover, a gente pode puxar um workflow. Eu tinha feito já um vídeo sobre isso, só que foi um plugin, que não era do Bubble, que realizava essa ação. Mas a gente pode fazer agora com esse do plugin nativo, que é muito melhor, né? Então, vamos lá. Onde é que você encontra? Você vai encontrar aqui na categoria elementos, tá? Você vai vir aqui, ó... Elementos... Quando um elemento for... Um elemento sofrer o hover... Qual o elemento? Eu vou colocar aqui um botão... Pra gente testar. O botão A. Eu vou botar um botão A e vou exibir aquela imagem. Beleza. Quando o botão A... Sofrer o hover... A gente vai... Dar um show... Na imagem. Naquele grupo ali. Tá? Vamos lá. Essa imagem não está mostrando por quê. Não entendi. Veja. Quando sofrer o hover aqui... Ele mostrou a imagem. E... Você pode colocar... O contrário. Tá? Em elementos. Quando ele parar de sofrer o hover... Você... Realiza a outra ação. Que vai ser o quê? Hide. O grupo B ali. Vamos lá. Isso eu estou fazendo só animações. A exibição. Você vai fazer da forma que... Ele for conveniente. Vai exibir o... Massa, né? Massa. Beleza. Vamos para o próximo aqui. Que é... A combinação de... De... Teclas do... Do seu teclado. Tá? O que é que você pode fazer. Vamos lá. Ele está aqui também. Você vai vir aqui. Ele está aqui em Interactions. Essa ação aqui. Aqui você escolhe... Os atalhos que você... Quer que realize algum workflow. Então... Sei lá. Eu vou simular aqui... Aquele atalho... Ctrl Shift E... Que é para exibir o inspecto. Tá? Eu vou bloquear isso. Então... Vamos lá. Ctrl Shift E... A gente vai fazer o que? A gente vai... Não. Aqui não. A gente vai... Exibir... Um... Eu vou criar aqui um alerta. Deixa eu ver aqui um alerta. Cadê? Alerta. Beleza. Um alerta qualquer. Não vou escrever nada. Só para a gente... Mostrar esse alerta aqui. Quando você pressionar isso... A gente vai exibir... Esse alerta. Beleza. Vamos ver como é que está ficando aqui. Quando você... Quando você clica aqui... Ctrl Shift E... Ele não abre o inspecto... E mostra... A imagem, tá? Ctrl Shift E... Ele exibe o alerta... E não... Não abre o inspecto. Eu vou tirar aqui... Ele para a gente testar novamente. Vou retirar esse atalho. E vou clicar aqui novamente. Ctrl Shift E... Ele não está abrindo nada. Ah. Aí abriu sim. Agora abriu o inspecto. Beleza. Essas aqui são... São as... Inspecto o quê, galera? É o console. Não está abrindo o console. Estou falando inspecto aqui. O console não abriu. Abriu. E agora... Aqui você pode criar vários atalhos. O que você quiser. E realizar as ações que você deseja. E ele fala aqui... Que tem algumas... Algumas atalhos personalizados. Que não pode não funcionar, tá? E é isso. Eles estão ainda em fase de teste. Então somente teste, tá, galera? Dá uma brincada aí. Usa bastante. Até eles... Definirem tudo certinho aí. E... Tem a ação de reposição também agora. Que ele vem aqui na categoria plugins. Que você pode mover... Reposicionar o elemento de acordo com alguma... Alguma interação. E isso funciona... Ele está falando que só funciona... Em pop-ups, floating groups, alertas e grupo focos, tá? Então... É... É... Você pode reposicionar aí a posição em X e a posição em Y. De acordo com alguma... Alguma ação. Vamos tentar aqui fazer isso aí. Ele está em... Ah, certo. Eu vou... Eu vou deixar essa imagem visível aqui. Opa, cadê? Deixar essa imagem visível. E agora... A gente vai mudar essa imagem de posição quando eu clicar nesse botão. Quando eu clicar nesse botão... Eu vou tirar o hover já. Stop hover. Cadê? Quando eu clicar no botão... Você vai vir aqui em plugins. Aí tem aqui, ó. Reposicionar. Qual o elemento? Ah, só funciona com pop-up. E... Alerta, né? A posição dele vai ficar aqui agora em... 500. E... 500. Nós vamos exibir ele aqui primeiro, né? Cadê o alerta? Aqui não. Element não, cara. Element action alert. Vamos testar ele aqui. Clicou. Ele moveu. Lembra que esse... Eu vou colocar o tacou melhor aqui. Onde ele tá aqui, tá? Tá vendo onde é que ele tá? Eu vou tirar esse... Ele tá bem... Transparente aqui, o fundo. Aqui a letra, cara. Aqui, ó. Fila de cola. 100%. Veja que ele tá mais ou menos nessa posição, né? Mas quando a gente clica, ele exibe e exibe aqui na posição 500 em 500, tá? Isso aqui você pode criar. Eu vou até criar mais pra frente. Aquela questão do slide menu. A gente pode tentar algo com isso aqui. Eu tô pensando nisso. Mas é isso e esse foi um breve vídeo aqui sobre o novo plugin do Bubble. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E não esquece, se inscreve no canal. Me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo pra você. E mais uma vez, muito obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.